Do livro Não sei nunca por onde, de Manuel Sintra E dói-me esse rio de já-me não amares De já-me não quereres assim como eu te quero De não sobressaltares Porque sou eu que te espero em esquinas de lágrima ou sorriso Foi-se o amor, chegou o ciso E eu que não nasci para ter juízo E dá-me o teu ventre que não afago Como quem depois de amanhã se afoga E hoje apenas está Dê para o que der e doa a quem doer Passam sanguessugas pelos trilhos da memória Umas são mortas, outras são vivas Outras são glória de já não existir e teimarem persistir E eu Vou ao vento Sou palmeira seca Sou teimoso, sou frágil Sou de teca, de cetim São os dias teu Outros, assim, assim E dói-me o teu ventre que não afago Como quem depois de amanhã se afoga E hoje apenas sente E já pouco quer para além de seres mulher E sei que já não sinto o que senti Nem sei quem sou Mas seja quem for Tu fazes-me falta Ainda és música Perdi a pauta Nada sei cantar Acho que esta conversa é com o seu umbigo Vai ter de parar Mas dói-me O teu ventre que não afago Como quem não sabe nadar E hoje É de festa Amanhã É de mar É de mar O teu ventre que não afaga O teu ventre que não afaga O teu ventre que não afaga